Eu acho que a rotina Do dia a dia Está mudando tudo lentamente Você não é a mesma que era antes Ficou tão diferente Eu sinto que você mesmo a meu lado Está de certa forma tão distante E aquele nosso amor apaixonado Não é mais como antes Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Meu bem 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 Faça alguma coisa pelo nosso amor Meu bem 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 Meu bem